Essa mini casa foi toda planejada, não tinha que dar errado E aí graxeiros e graxeiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziella Eu sou o Charles e esse canal Graxá Sejam bem-vindos a mais um vídeo, porque a gente fez aí uma minissérie pra vocês Contando um pouquinho como foi a obra aqui da mini casa e hoje vai ser um mini tour E com a experiência do pessoal da Steel Desk, o que eles acharam, quais foram as dificuldades Que eles encontraram pra fazer ali a mini casa E sim, a gente vai morar ali assim que tudo estiver pronto E pra quem não conhece a nossa história, eu vou deixar o link aqui na descrição Ou vai estar passando um card aqui em cima se você está assistindo pelo celular Que a gente explica certinho, tem um vídeo específico só pra isso Contando porque a gente decidiu construir a mini casa E eu acho que vocês vão gostar, porque eles tiveram algumas dificuldades, eu acho, né? Opa, durante esses seis dias aí que teve uma semana intensa de vídeo aqui no canal A gente vai fazer um plus com esse conteúdo de hoje E qual que é o seu nome? Qual que é a sua função aqui? Eu sou o Dali, sou da equipe Steel Desk ali Eu sou responsável pela parte de acabamentos E nós viemos a fazer A maior dificuldade foi o alinhamento das cantoneiras e coisa Mas no geral estava bom antes Olha só, pessoal, ele tem que fazer toda essa parte aqui, ó Passar a massa, tratar junto, né? Que o pessoal fala, né? Isso E aquele trabalho que você fez ali de passar por fora, o que é aquilo? Ele é uma massa, ela é parecida com o reboco, a Base Coat E daí o cara tem que passar a massa, cola a telinha Faz o tratamento de junto por fora, externo E depois vem com o filtro dando o acabamento dele Eu estava falando no vídeo anterior que quem olha, você não sabe que é uma construção assim Que parece uma alvenaria, né? Sim Legal Bom, eu sou o Jonas, Jonas Thyser Sou responsável pela montagem dos emplacamentos aí também, né? Montagem dos painéis, placa sementícia, USB, painel de piso Folding de sacartonado Então toda essa parte a gente fez, né? E qual foi a sua maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade na verdade foi a questão de alinhamento também, né? Das paredes internas, fazer o nivelamento delas Pra não ter, a gente não ter muito trabalho de questão de dentes na estrutura, né? Pra dar aquela quebra A gente tentou evitar isso ao máximo, né? Mas acho que o trabalho ficou bem legal aí Vocês vão gostar do resultado Lembra, né? Que a gente construiu-se com boa parte do material reciclável Tipo ferro usado, o barracão foi usado Então, obviamente, estava torto E aquele torto, eles conseguiram esconder toda a treliça torta Exemplo, eles esconderam todo nesse fechamento aqui Que o Jonas acabou de comentar Eu sou o Ronan Eu sou um dos administradores da empresa Sou sócio junto com o Jonas A gente aceitou o desafio aqui do Graxá Pra fazer o término da obra Viemos de dois irmãos Do Rio Grande do Sul Pro Paraná E foi meio que uma surpresa, assim A gente conversou por videochamada e tal Eles nos mostraram o que era pra fazer Mas chegamos aqui Era um pouco mais de serviço que nós pensávamos Porém, tá dando tudo certo aí Nosso serviço tá ficando, eu acho que, bom Vai ficar uma ótima residência aí Lembra Lembra que eles são, eles não são aqui de Curitiba Estão lá no Sul, viajaram mais ou menos 700 km Foi tudo assim ó, no susto Pegaram o carro, compraram ferramenta Eles fizeram questão de vir até aqui Deixaram uma equipe, várias das equipes deles lá na obra Largaram mão, é isso né É isso aí Vieram aqui, ficaram meio que online lá cuidando da outra obra Lá que tá numa fase tranquila, vamos dizer assim E obrigado, obrigado por ter aceitado esse desafio aí E tá entregando o resultado que a gente estava sonhando Se tiver apelido, pode falar apelido mesmo Não, não tem apelido Qual que é o seu nome? É Leão Faço a parte elétrica e hidráulica na empresa E qual foi a sua maior dificuldade aqui, Leão? A maior dificuldade aqui foi fazer passar as mangueiras né Que tinha muito aço pesado né Daí dificultou um pouco o nosso serviço Mas nada que a gente não consiga resolver né Ficou 100% Não, ficou 100% Eu vejo que você tá com um fio aqui Com um multímetro Então tudo foi muito bem dimensionado pra quê? Pra me ligar duas chuveiros Um micro-ondas E não vai cair a chave Não, não, pode ligar dois chuveiros Chuveiro e torneira elétrica Que foi bem dimensionado Senão vai ter problema de queda de carga de energia É aquilo que a gente falou no vídeo anterior Então a gente meio que separou né Colocou um disjuntor geral pra mini casa Outro pro espaço de oficina Então não tem erro né Tudo bem protegido A gente mostrou lá o quadro de disjuntor Se você não assistiu É o card é seu E no decorrer dos vídeos aí Vocês acompanharam a montagem E vamos mostrar aqui alguns detalhezinhos Que ficou pendente né Que é o revestimento aqui Mas isso vai ser feito com gesso acartonado É super tranquilo Depois avia as janelas e tal Tudo certinho A gente vai explicar isso tudo pra vocês O fechamento dos canos Mas aquilo O pedreiro que vai pôr a cerâmica Que pra gente já pode fazer o fechamento E aquele cantinho lá em cima Que vai ter que ser de tijolo mesmo né Porque é a melhor forma possível Também Uma segunda de mão no tratamento de junta Depois passar massa tudo aqui Lixar E aí sim tá pronto pra pintar Acredito que essa fase vai lá Pro pedreiro Seguindo aqui Falta obviamente pôr os interruptores As tomadinhas As luminárias As luminárias Que fica aí bastante luzes Então isso aqui vai ser muito legal A gente tá bem Ainda não tem bem certeza Os fios são todos passados Mas vai ter uma Um trilho aqui É um trilho Um led Alguma coisa aqui O banheiro Falta a cerâmica E fazer mais um tratamento de junta Ah um produto lá Não lembro o nome agora Pra inviabilizar Isso é Pra ficar 100% Pra não ter problema aqui Na uma umidade interna E também fazer um tratamento No fogo Obviamente a janelinha Ah e eu acho que a gente já deu uma solução Pra aquele chuveiro ali Eu acho que vai dar certo O chuveiro que a gente tá vendo Ah eu vou medir agora Aqui ó Você acha que vai dar certo? Certinho Aí ó A gente foi na loja E viu o chuveiro Que tem que dar mais ou menos Essas medidas que o Charles colocou na mão Que é a mão muito imétrica Seria 6 dedos né Essa é a medida Na verdade tá sobrando um pouquinho a coisa Mas é aquele ângulo que a gente falou Isso O chuveiro na verdade Começa a caída dele Então 6 dedos pra cima aqui De onde vai vir o pano né Tipo assim né Ficar colado no teto E com o ângulo um pouquinho pra cá Só fica perfeito Perfeito Essa também em casa foi toda planejada Não tinha que dar errado Aqui fora também Foi feito A mini sacadinha A mini sacadinha Já colocou essa lana Pra se chuveir Daí aquela questão mesmo De fazer o tratamento Por as esquadrilhas Janelas Eu acho que essa parte vai ser um pouco cara Não sei Mas vamos lá É Essa parte de acabamento Em obra E ó Uma coisa legal Pra quem tá pensando em construir E principalmente nessa questão De construção a seco Fale com o pessoal da SteelDesk Eles dão 5 anos de garantia Da mão de obra Então pense É 5 anos que você Não vai se incomodar Porque se eles fazem o negócio Pra dar essa garantia Significa que eles fazem bem feito Pra não dar retorno A outra sugestão que a gente vai dar Por experiência própria É tipo assim Quando um carro A gente trabalha com manutenção automotiva Quando um carro vem desmontado De uma outra oficina É tudo mais difícil Pra gente fazer o reparo Aqui foi a mesma situação pra eles Eles chegaram Já tinham começado Já tinham alguns erros Já tinham algumas dificuldades Então se você fazer um projeto Com a mesma pessoa Do zero Lá do chão É bem melhor Até o telhado É muito mais fácil E muito mais rápido Mas você tocou num ponto muito importante Que eles falaram pra nós assim Que não teve erros Na nossa construção Apesar de que a gente fez Sem ter conhecimento nenhum Mas nesse tipo de obra Não existe erro Existe forma de trabalhar diferente Então um profissional Trabalha de um jeito O outro profissional Prefere de outro É Opa E como vocês puderam acompanhar Aí no decorrer do vídeo Foram muitos desafios Que o pessoal da Estilo Desk Encontrou Pra fazer a finalização da Minicasa Claro que não ficou totalmente terminada Porque a parte deles Que a gente tinha combinado Inclusive eles fizeram Além do combinado Pra nós Era pra fazer a parte interna E externa aqui da Minicasa A parte elétrica E hidráulica Tem alguns pontos Que a gente preferiu Que eles fizessem Por exemplo As coisas mais difíceis Que era lá A caixa d'água lá em cima A parte da escada E o banheiro aqui de baixo Então o que sobrou de detalhe Não tem problema Pode ser que a gente mesmo finalize Ou venha o pessoal da pintura Aqui mesmo E faça a finalização Do que ficou faltando Seria ajustes finais Ajustes finais Bom, pra quem já está há mais tempo Aqui no canal Se você é novo Também volta nos vídeos Vale super a pena Isso aqui não era Pra ter esse teto alto Era pra ter o teto baixo É verdade Até acho que eu vou deixar passando Uma imagem aqui Eu vou até travar ela na tela Não sei se vai ser agora Mas esse telhado aqui Galera Não tinha essa altura Tá vendo Aqui onde a gente está Tá com 2 e... Ah, 2 e 40 Mas... É, só que daí lá É, só que daí Como a gente viu Que o telhado aqui É uma caída A gente percebeu Que ia ficar baixo A gente teve que erguer esse teto Então também tem vídeo Disso aqui no canal Não era pra ter esse banheiro Não era pra ter banheiro Então no primeiro projeto Não era pra ter banheiro Era só pra ser um quarto E uma cozinha Daí a gente ficou pensando Putz, vai ficar o banheiro Só lá embaixo Aí toda vez Ia ficar aquela coisa Ah, vou tomar banho Tá frio Vou sair do banho Subir aqui na minha casa Não ia dar certo Então aí o banheiro Foi meio que improvisado também Mas acho que vai dar certo Foi uma confusão Que a gente fez aqui Foi evoluindo Foi mudando Essa obra Se a gente tivesse Ido ao pé da... Da... Da regra ali Não sei o... Pé da letra Pé da letra, né Já era pra estar pronto Muito antes Se a gente não tivesse inventado De fazer caixote De banheiro De teto O da escada Nem isso aqui Era pra ter Porque essa travessa Permaneceu Aqui tem uma travessa de ferro Então eles encaparam pra nós Não era pra ter esses caixotes Que vocês estão vendo Do lado de fora Por quê? Era pra ser simplesmente Um quarto E uma cozinha E a gente começou a inventar moda E agora tá... Deu no que deu E agora a gente vai terminar, né Vai terminar Agora a sequência É por cerâmica Quintar Quintar E fazer o piso A gente vai mostrar tudinho Aqui pra vocês Nesse mesmo canal Não vai ser no mesmo dia Nem no mesmo horário Porque agora vai demorar Um pouquinho pra gente Pegar firme de novo aqui Mas... Vai demorar um pouquinho Mas logo a gente volta E conta as novidades Aqui da Minicasa Pra vocês Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado Dessa minissérie Que a gente fez aí Um vídeo todo dia Vocês gostaram bastante E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra mostrar Como que tá sendo feita Essa minicasa No mezanino Dentro do espaço graxá Então o mais interessante É que é no mezanino, né É, não é... Não é um... Um mezanino... Como é que é? Mezanino com casa Um caso com mezanino Como é que seria? Porque assim Era um mezanino De um espaço de trabalho Isso Que virou uma residência E normalmente A gente vê nas minicasas A gente vê que existe a minicasa E a cama fica no mezanino No caso não Todos os móveis Estão no mezanino É loucura É assim mesmo Então Não percam o próximo episódio Deixe seu like Se inscreva Deixe seu comentário O que você tá achando dessa obra Já vai compartilhando esse vídeo Com um amigo E até o próximo episódio Tchau 3 graus em Lorenzago de Cadore Província de Beluno Diretamente para o canal Graxá Curtam e compartilhem Com seus amigos Um grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto